Não precisa-se de governo para essas coisas ou precisa-se de uma parte menor? Como é que é esta relação, na sua opinião? Como é que o senhor passa esse know-how de bem administrar um hospital para outros? Dedicação integral. Chegar a que horas? Sete da manhã? Chegar até as quatro da manhã. Hoje não, hoje nós estamos em uma posição mais tranquila, tem melhor urgência. Nós já formamos um time bem competente e a coisa fica mais fácil. Mas o importante é isso, em 60% de SUS, durante esses 40 anos de pesquisa portuguesa, nós nunca tivemos nenhuma dificuldade. Então, pegamos educação, pegamos saúde e educação. A gente pegou desde a de baixo, o senhor acredita, a formação profissional, o senhor acredita que está melhor. Saúde, o senhor acredita que está melhor. O que, aliás, acho que é por isso que eu esgoto tanto o senhor de fazer entrevista, porque eu não aguento o empresário que só senta aí e fala que tudo piorou. O senhor sempre vê algo novo. O que todo empresário fala que piorou muito foi infraestrutura. Piorou? Ela complicou, não é que o país vai crescendo, e também cresce o país e cresce o número de malandros também que atuam em torno do país. Você tem que ser mais inteligente, só isso, para não capturar. Porque se o governo capitular, não tem jeito, aí você tem que mudar hoje, que é muito pior, não é? Pois é, vamos falar nisso. O senhor viveu nos dois. Eu vivei nos dois. Aliás, talvez nos três, porque a gente pega Getúlio, depois governo militar, no histórico Brasil-ditadura, o senhor teve um papel de liderança no meio empresarial, gritando contra, etc. Aí hoje a gente tem um monte de gente dizendo que era melhor. Era melhor? Não, de jeito nenhum. Isso cria naturalmente, acho que isso é egoísmo. Pessoas se sentam confortávelmente numa cadeira, eles não querem enfrentar os problemas do dia a dia. O Brasil melhorou, não tem a menor dúvida. Isso vai cada vez melhor. Por isso que eu digo a você, com toda sinceridade, eu acho que o Brasil vai ser um dos grandes países do mundo. Se nós continuarmos nessa marcha, eu não vejo retorno. Claro que nós temos que pegar os jornais do dia a dia, se ela vier, tem tanto caso que o senhor descobre. Mas de uma maneira geral, o Brasil melhorou demais. E mais. O que o senhor acha que acontece neste momento? Eu vou pegar a coisa mais crítica que está acontecendo, que é uma descrença da população na área política. A gente realmente vê os dados e a vivência de quem viveu mais, consegue comparar mesmo o Brasil com muitas melhorias. Porém, uma nação se constrói com homens, não é? Estamos com um problema de homens na posição de liderança política? Eu acho que a sua pergunta é muito ampla. Existe uma certa deficiência em liderança política. Mas eu acho que você tem que pensar em liderança política dentro do seu lar. Começa no lar. Porque o lar vai se espalhando para o Brasil inteiro. Eu acho que... O que o senhor está querendo dizer é cada um fazer a sua parte. Cada brasileiro, cada cidadão. É isso? Claro. Tem que roubar, é feio. Pois é. Vamos fazer essa análise? Eu acho que isso aí é muito mais importante do que a gente ficar cutucando ferida de... Isso é um repeteco. Na verdade, o que o senhor está me dizendo é uma coisa que eu acredito tanto, doutor Antônio, que é assim. Se eu não mostrar para o meu filho que a cópia pirata é uma coisa errada, que ele não pode pôr um programa de computador sem pagar, não pode comprar uma camiseta sem nota fiscal, Eu estou mostrando para ele que pode ser um líder? Responsabilidade. O senhor está ensinando ele uma coisa que chama responsabilidade. Isso hoje é muito mais comum do que no passado. No passado você tinha medo, né? Havia uma agressão muito grande do mais velho contra os pais com os filhos, né? Hoje a coisa é muito mais democrática e você aos poucos vai aprendendo o que é bom, o que é ruim. E, ou seja, os pais estão relaxando nesse ponto. Não, mas precisa dar oportunidade, né? Antigamente você estava em uma mesa para falar... Não podia abrir a boca. Ou seja, tem que dar, mas tem que dar educando com princípios. Não, é discussão dentro de família muito boa. A verdadeira discussão é que você aprende. Agora, quando isso não existe, aí é ruim. Isso, eu acho que isso que talvez esteja faltando mais. Porque ao não existir isso, a gente está deixando uma geração crescer que pode caminhar para esses lados de corrupção, de achar certo roubar. É isso? É que o Brasil cresceu muito, nós crescemos muito, então isso pode haver. Mas eu acho que nós temos que combater com todas as nossas forças. E dar o exemplo. Se amanhã eu falar tudo isso que nós falamos aqui, mas dou um mau exemplo dentro de casa, e vou dizer, camarada, é um cínico, né? Ele fala uma coisa e faz outra. Então isso não pode. Tem que ser consistente. Tem que falar e ao mesmo tempo fazer. Nesse sentido, quer dizer, além desta percepção por parte de cada um de nós, estaria havendo um pouco de uma impunidade geral, seja impunidade do jurídico, para coibir daí quando acontece algo grave? Acho que isso é próprio de toda a sociedade, você não acha? Eu acho que é um processo seletivo de educação. Educação responsável. Isso não se aprende na escola, isso se aprende no dia a dia em casa. É muito importante isso. Você cita uma coisa extremamente importante, que é realmente o futuro do país. Essa correção que começa dentro de casa e que depois vem para o âmbito geral. Se a gente pensar no Brasil evoluído, no Brasil melhor, que o senhor acredita que está, que obviamente cresceu e tudo que se agiganta, os problemas acabam aumentando também? Nesse sentido, qual é, de tudo que o senhor vê, nessas décadas que o senhor tem acompanhado de melhoria, o que o senhor vê que podia ter sido aplicado um pouco mais, um pouco mais de firmeza, que a gente já estaria na posição que a gente sabe que vai estar no futuro? Eu acho que nesse aspecto o televisão é muito importante. E se há alguns desrespeitos, infelizmente, vem dentro da própria televisão, que é que a televisão, na minha capacidade de pensar, ela deve ser profundamente educativa. Não é que você tenha esse bonzinho do começo ao fim, mas você tem que punir aqueles que são maus exemplos, aqueles que não trabalham, aqueles que roubam. E hoje você vê muita coisa, eu, por exemplo, vejo muito pouco de televisão, porque me desagrada, tem vezes que se eu for ver televisão, eu acabo no mundo mesmo. Só vai ficar vendo o Record News agora. Não, não. Mas é verdade, quer dizer, o que o senhor está querendo dizer é que muitas vezes vem aquela história do ovo ou a galinha, que muitos autores de livros, novelas, ou dizem... Não, a ficção imita a realidade. Mas o que o senhor está querendo dizer é que muitas vezes a ficção reforça a má realidade, é isso? Infelizmente, é a má realidade. Então, você está achando bonito, sendo as coisas que vem à televisão, em que você tem que chamar seus filhos, seus familiares. Não, isso aqui está muito bem, eu dou liberdade, vocês devem assistir, mas é bom assistir para fazer o seu próprio julgamento. Isso não está certo por isso, isso e isso. E, naturalmente, eu acho que isso é função de um chefe de família. Não proibir, proibir é péssimo. Mas, ao mesmo tempo, você proibir assistir e comentar. Então, é difícil chegar a um tempo em que acredita-se que, realmente, o amplo sentido mais filosófico possível da palavra democracia é correto. O que eu estou sentindo na sua fala é que o senhor acredita nela piamente. Quer dizer, é a democracia em casa, com os nove filhos, com os netos também? Os netos são todos muito novinhos, por enquanto. Mas tem que ser, ainda que eu vou merecendo, eu quero chamar o pessoal para cá, para tentar ver eles. Quer dizer, passar conhecimento, é isso? Claro, isso é importantíssimo. Acho que a única vantagem que você tem é ser sincero. E demonstrar que, ao longo da sua vida, nem tudo foi fácil. E as duras penas conquistadas. Não, mas é verdade, as duras penas, é verdade. E eles sabem disso, o exemplo vem esse, né? Sair cedo de casa, chega tarde em casa, mas não é tudo... Continua, essa sempre foi, vou confidenciar aqui uma coisa, ela não vai ficar brava comigo, sempre foi uma queixa grande, Dona Regina, ter pouco marido ao lado. É isso? Não, nós estamos casados há 53 anos, 54 anos, então... Ela já está acostumada. Não, eu acho que é uma necessidade você ter uma autocrítica dentro de casa também, por que não? Ela puxa, né? Puxa, não está muito bem puxada. Puxa a orelha. Não, puxa a orelha não precisa, não, nós conversamos muito. Para essas coisas do valorizar, o senhor acha que o senhor foi desequilibrado no quanto dedicava ao trabalho e quanto dedicava à família? Não, não, então ontem, eu não vou dizer porquê, mas nós fomos ao aeroporto à noite, lá em Cumbica, para levar um filho, fazer uns exames nos Estados Unidos, onde eles conhecem melhor a matéria. Então nós voltamos para casa e disse para ela, minha filha, eu vim do aeroporto para cá com o laguã nos olhos. Então isso é compreensão. É triste, mas é compreensão. Então, nem tudo são flores, né? Respeito mútuo, pelo sofrimento já havido. Querida Deus que nos dê dias melhores, na verdade. Mas só merece isso. Eu não digo que só mereça, não, mas eu acho que tem que haver carinho dos dois lados, né? Porque o dia que você chega em casa, eu mesmo digo assim, eu acho que eu estou insuportável, né? É? E o que ela fala? Ela fala isso? Não fala? Não, eu tenho compreensão. Falo? Ela fala, não é? Não, eu falo de não. Eu falo que é insuportável e não fala. Não, ela... Nunca vi. Mas ela tem compreensão, graças a Deus. Minha mulher é inteligente, então ela sai absorver também os desmandos do marido, no bom sentido, né? Tratório, dos filhos, em termos de gênio, dessa coisa agarrada com o Brasil, com o corpo, a maioria pegou, uma minoria, alguns pegaram uma parte. Como é que o senhor... Não dizer que a maioria pegou, acho que é mentira. Mas a boa pátria é bom senso, né? Procura explicar bom senso. E a pátria é a coisa mais importante que nós temos nesse mundo. Você tem que mostrar a pátria que vale a pena você ser brasileiro, né? Não é imitar os outros que tem por aí, lá fora. Você vai lá para fora, eu estei quatro anos lá fora, sem voltar para o Brasil. Sem voltar para o Brasil. Mas sempre com o coração direto no Brasil, né? Com aquela vontade de aqui fazer e aqui acontecer. Isso é importante. E tem valido a pena, né? Para mim, valeu a pena. Valeu. Agradeço a Deus todos os dias. Todos os... Pela esposa e por todos os filhos. Pela, na verdade, acima de tudo, pela realização. Eu vou fazer um pequeno break e vou falar dessas realizações já, já. Fica ligado nessa entrevista exclusivésima com a doutora Antônia Hermínio de Moraes. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.